Muito bom dia pra todos vocês, eu sou a Marisol, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a Sonda Oeste 100,3, onde com você aqui é bem melhor. Já quero dar bom dia pra todos vocês que estão acompanhando a gente em 100,3 no seu rádio ou ainda no nosso site, ondoestfm.com.br e também pela MapTV e pela LinkTV Brasil. Muito bom dia, pessoal. Vocês já sabem que esse aqui é o programa Mulheres, onde eu convido mulheres maravilhosas, donas de si, inteligentíssimas, pra gente falar sobre algum assunto. Hoje é o Dia Nacional da Língua Portuguesa. E com essa língua maravilhosa que nós temos aqui, a gente usa tanto e fala. E eu, obviamente, que hoje a gente quer também falar um pouquinho sobre ela. E eu tenho aqui uma convidada muito especial, a Dersi Marciana da Silva. Ela é professora de língua portuguesa, redação e projeto de vida. Você sabe o que é essa matéria, projeto de vida? Pois é, eu também não sabia, fiquei sabendo agora. E se você quer saber tudo sobre português e sobre aquelas dicas, sabe aqueles erros que a gente faz todo dia, que a gente comete todos os dias e nem percebe? Pois é, hoje foi o último dia que você cometeu, porque a partir de agora você vai aprender tudo de língua portuguesa com essa maravilhosa. Bom dia, Dersi. Bom dia, Marisol. Tudo bem? Tudo bem. Me fala uma coisa, você é daqui de Piuí? Sou sim. Nasceu aqui, morou a vida inteira? Nasci em Doresópolis e meu pai me registrou, aliás, nasci em Piuí e meu pai me registrou em Doresópolis. Mas eu não morei aqui a vida toda, eu morei 10 anos fora. Entendi. E me fala uma coisa, você é casada, você tem filhos? Não, não sou casada e não tenho filhos. Eu tenho uma cachorrinha que eu trato como filha, meus sobrinhos e meus alunos que eu amo demais. Tá certo, eu também tenho um cachorrinho que é como se fosse meu filho, viu? Beijo, né, usinho? Vamos lá, quantos anos você leciona? 27 anos. 27 anos? E como você descobriu a sua vocação? Eu morava em Dores, em Dayá, e ao escrever um texto, uma professora de língua portuguesa me disse que eu escrevia muito bem e que eu deveria fazer letras. Então, eu acatei a fala dela e hoje estou aqui. É sempre bom a gente prestar atenção no que os professores da gente falam, não é? Sim. Agora, vamos falar mais um pouquinho sobre a nossa língua portuguesa, né? É tão maravilhoso, é uma língua tão rica. A gente vê, às vezes, alguns outros idiomas, tem pouquíssimas conjugações verbais e tal, né? Como que surgiu a língua portuguesa? A língua portuguesa, o homem sempre sentiu vontade de expressar seus pensamentos e de se comunicar. Então, para dar vazão a esse pensamento, ele criou as escritas nas cavernas, né? Aí veio o homem da caverna. Para expressar essa história, para contar essa história para nós, então ele foi reproduzindo isso nas pedras, né? Depois ele passou para madeira, depois ele usou argila e assim surgiu a nossa língua. Só que ele foi estilizando essa língua, né? Através de desenhos. E aí, a gente percebe umas coisinhas que esses desenhos foram traduzidos, interpretados. Por exemplo, a letra A, ela vinha da cabeça de um boi, né? Então, é interessante a gente... Olha só! O estudo da língua é muito interessante por causa desses detalhezinhos, né? A letra O é um olho mesmo, né? E o M, por exemplo, ele significava água. Tanto é que quando a gente faz desenho, a gente usa as ondinhas, a letra M, né? A serpente é a letra N, só que ela foi estilizada, né? Porque a serpente, a gente tem a impressão que ela é um S, mas era tipo um N, né? Que foi virado com o tempo. Então, é interessante esses detalhes, porque são as interpretações dessas impressões que o homem deixou é que faz com que a nossa língua hoje seja o que ela é. E a pessoa que tem estilo para escrever, porque o homem da caverna usava estilete. Então, quando a gente fala que uma pessoa tem estilo, é justamente desse detalhe, tá? Porque elaborou a língua. Então, a língua, a pessoa que possui esse dom, ela elabora a língua, ela trabalha a língua muito bem. Então, ela é chamada de pessoa que escreve com estilo, tá? Além disso, a gente vê que as línguas surgiram ou por expansão da agricultura ou por guerras, né? Então, o mais provável seja por guerras, porque aí o homem dominador impunha a sua língua, né? Como no nosso caso, o português era, naquele tempo, aliás, Portugal naquele tempo, era igual aos Estados Unidos, é hoje. Era visto pelo mundo, conhecido pelo mundo todo, né? Tinha uma importância muito grande. Então, através das grandes navegações, eles chegaram aqui e impuseram a língua deles aos índios, né? Então, sofremos umas modificações, como, por exemplo, as línguas surgiram na Turquia, do tronco hindu-europeu e se disseminaram pelo mundo, né? E a nossa língua surgiu, ela é rama do celta, do germânico, do itálico e deu origem ao latim, ao português, ao francês, ao romano, ao castelhano, né? Hoje. E os portugueses chegaram e impuseram a sua língua, a língua do dominador sobre o dominado, né? E os índios falavam muitas línguas e foram adaptando, o português fez uma gramática tupi, né? E impôs a sua língua. E o nosso português é tão lindo, né, gente? Muito. Mas você sabe que eu já tive essa conversa até com o meu namorado algumas vezes. Você vê que alguns países, eles mantêm essa língua de origem, né? E se adaptam a uma outra. Então, por exemplo, você chega num lugar que os povos originários de lá, eles não querem que você entenda, eles falam daquela língua. Você acha que seria importante se a gente tivesse preservado um pouco mais o nosso tupi-guarani, por exemplo? A gente usa muitas palavras, né? São muitas tribos. Mas será que não seria possível a gente ter preservado isso? Marisol, a nossa língua hoje, porque ela vale muito da expansão econômica ainda. Então, a nossa língua já foi dada como a sexta língua mais falada no mundo, né? Devido ao nosso crescimento econômico no mundo. Hoje, a gente ocupa no ranking o nono lugar. Então, para nós é ruim. Isso significa que nós não estamos usando a nossa língua da forma que deveria usar, né? Nós somos frutos ao, por exemplo, ao colocar algum nome numa loja, o brasileiro ainda tem aquele complexo de vira-lata, né? Ele vai e coloca o nome estrangeiro e não o nome nacional. Então, a gente tem que valorizar mais a nossa língua para ela não perder. O francês era a língua mais falada no mundo. Hoje, ele não ocupa tanto o ranking das dez línguas mais faladas no mundo. Então, a gente tem que ficar esperto quanto a isso, tá? Ele tomou uma colocação muito alta e a nossa língua, ela é complexa na gramática. Ela é uma das línguas mais difíceis do mundo. Ela não é assim na questão da fala. Eu ia te perguntar isso, português é difícil? Sim, muito. De verdade? Porque a gente nasce falando e já está falando mesmo. Agora, quem vai estudar encontra muita dificuldade? Sim, porque o nosso problema não está na fala, mas sim na gramática. A gramática foi feita com muitas regras e muitas exceções. O problema está nas exceções. Se eu for fazer um concurso, o que será cobrado de mim serão as exceções e não as regras. Porque as regras a escola te ensina, né? Um concurso te ensina, mas as exceções são pouquíssimas pessoas que trabalham elas no dia a dia. É verdade. Derceme, fala uma coisa. Existe um limite do aceitável de falar errado? Porque a gente sabe que são duas linguagens completamente diferentes. A linguagem coloquial, que a gente conversa no dia a dia, né? Porque era para eu estar falando, nossa, que nós conversamos no dia a dia e tal. Isso é uma linguagem. E é a linguagem que a gente usa para fazer uma redação. Que aí sim é uma coisa mais certa, né? Existe um limite aceitável para falar errado ou para usar essa linguagem? O nosso país é um multilingue, né? E se eu limitar as pessoas na fala, eu estou colocando uma imposição. E muitas pessoas já sofrem essa imposição cotidianamente. Então, as pessoas às vezes não falam porque elas começam a falar e as pessoas começam a rir. Então, eu acho que depende muito do propósito comunicativo, do meio que você está e a situação comunicativa. Nesse contexto, eu gosto muito do Emicida. Que o Emicida fala assim, que nós temos a língua brasileira, não a língua portuguesa. Aí ele fala assim que, se a gente quiser colocar acento, sílaba tônica, numa palavra, igual a gente pode falar, maravilhoso. Você coloca em todas as sílabas. É verdade. Então, eu acho muito interessante isso. E ele coloca a fala dele, que eu acho muito interessante, é quando ele diz que nós precisamos ser entendidos. Na comunicação, ela existe quando a gente é entendido. Então, se eu falei, a outra pessoa entendeu, para que eu vou cobrar dela outra coisa? E existe o preconceito linguístico. Então, muitas pessoas sofrem preconceito linguístico, porque a imposição, as pessoas acham que a norma culta é aquela que tem que ser usada o tempo todo. Não. Não é assim. Porque nós temos várias variantes linguísticas, por exemplo, os regionais. Os jovens falam de um jeito, os profissionais falam de outro. Pessoa que nasce no sul fala de outro, pessoa do norte fala de outro. Então, a gente tem que preservar isso e olhar a situação comunicativa. Eu acho que a situação é que exige isso da gente. E o Emicida está certinho. Ele é maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu adoro ele também. O importante é você ser entendido. É isso mesmo. Tem um documentário agora recente dele que chama Amarelo, que é simplesmente lindíssimo. O documentário é maravilhoso, porque ele coloca em evidência a favela. E que precisa, é outra coisa que precisa. As minorias precisam ser apresentadas e representadas. Escutadas. Sim. E atendidas. E o momento de fala, né? Eu acho que as pessoas que têm o poder de fala, elas têm que usar isso em favor das minorias, que no nosso país é a maioria. É verdade. É verdade mesmo. Bom, pessoal, então, olha, a partir do próximo bloco, a gente vai começar com aqueles erros que nós cometemos todos os dias. Sabe assim? Será que eu estou meia cansada ou será que eu estou meio cansada? Será que é meio dia e meio ou será que é meio dia e meia? É! E outra, você sabe empregar os porquês? Você sabia que a gente tem vários tipos de porquês? Pois é. Então, ó, fica ligado que no próximo bloco a gente já volta com essa maravilhosa, contando pra gente um monte de errinhos que nós praticamos durante o dia e que agora acabou, viu? Vai acabar o seu eu e o meu também. Vamos de música enquanto isso, a gente volta já. Estamos de volta com o nosso programa Mulheres e hoje nós estamos falando de uma língua maravilhosa, língua portuguesa, é, é, e a minha convidada é a professora Dersi Marciana da Silva. Ela é maravilhosa, todo mundo aqui da rádio que já estudou com ela falou, olha, gente, foi a melhor professora que eu tive na vida, viu? Longe de me fazer fofoca que eu não sou disso. Fico feliz, né? Deve ser muito bom, né, quando você marca positivamente a vida de um aluno, né? Sim, é o que a gente tenta fazer como professor, né, é tentar transformar a vida de um aluno. De uma forma ou de outra, conviver com eles todo santo dia, a gente passa a ser uma família, né, a gente sente como se fosse pai e mãe desses meninos, né, então é muito interessante. E quando a gente consegue atingir, se a gente conseguir atingir um aluno, já é muito gratificante pra gente. É verdade, se a gente consegue mudar a vida de uma pessoa, já foi de uma pessoa, né? Isso mesmo. Bom, agora, pessoal, a gente vai falar sobre aqueles erros do cotidiano. Vamos lá, meio ou meia? Meio cansada, por exemplo. Sim, existe, a palavra meio, ela pode ser substantivo, significando caminho ou rumo, aí ela varia. A palavra meio pode significar metade. Eu vou falar, varia ou varei? Aí, como metade, ela é adjetiva, aí ela varia. E nós temos o grande problema nosso, né, que é significando um pouco, aí ela é advérbio, então ela não varia. Então, estou um pouco cansada. Deixa a porta um pouco aberta. Então, tudo isso é meio. Traduzindo, né? Isso. Estou meio cansada. Meio cansada. Deixei a porta um pouco aberta. Um pouco aberta, que é meio aberta. Meio aberta. Significando um pouco, a palavra é invariável. Vamos lá, que nem existe? Quando você quer fazer uma comparação? Que nem existe no informal, tá? Porque a gente usa mais é como, né, do que o que nem. Então, na fala ele não é errado, mas na escrita você deve evitar, tá? Porque aí a elaboração do texto não fica tão bem feita quanto deveria. Agora, uma coisa que é um erro muito recorrente. A gente percebe em muitas pessoas que é o tal pra mim fazer. Pra mim mandar. Mim manda alguma coisa? Não. Mim não manda nada. Mim não faz ação, né? Não. Conta pra gente primeiro, o que é um verbo? O verbo é uma palavra que faz falta ao contexto. Nós temos duas palavras muito importantes na língua, que é o substantivo e o verbo. Tudo tá ligado nessas duas palavras, né? As ligações de numeral, artigo, adjetivo, pronome, de valor adjetivo, são ligadas ao substantivo. E o advérbio é ligado ao verbo. Então, são as palavras que nós chamamos de palavras-chave na língua portuguesa. E quando eu uso esse pra mim e pra eu, o eu trabalha como sujeito de um verbo no infinitivo. Então, deixa o livro pra eu ler. Quem vai ler? Eu. Então, eu trabalho como sujeito, tá? Então, nessa acepção, eu uso o eu. Mas, o para mim, ele trabalha com a função de objeto indireto. Deixe-me dizer alguma coisa. Então, quem diz, diz algo a alguém. Diz o quê? Alguma coisa. Pra quem? Pra mim. Então, o me pode significar isso. Ou, envia aquela carta para mim. No final de frases, geralmente, a gente usa a letra I. Mas, na língua escrita, eu falo pros meninos assim. Quando você começa uma elaboração de frase do fim pro começo e ela perder o sentido, por exemplo, ler, deixa o livro pra eu, não tem sentido. Então, você vai usar a letra U, que é o eu e o tu. E quando você começar do fim pro início e permanecer o sentido, aí você vai usar a letra I, que é minha e ti. Então, por exemplo, não é fácil para mim estar aqui. Estar aqui não é fácil para mim. Então, as duas frases têm o mesmo sentido. Quando você transformar e ela permanecer com sentido, você usa a letra I. E se ela perder o sentido do fim pro início, você usa a letra U. Geralmente, é igual você falou, né? A nossa língua tem muitas regras, muitas mesmo. Mas, assim, a gente dando um geral nisso. Toda vez que tiver um verbo depois, geralmente você usa o eu. Sim. Pra eu fazer. Pra eu mandar. Pra eu dizer. Pra eu abrir. Pra eu falar. Então, assim, ó, pessoal, dica de ouro, hein? Troca o mim por preu. Viu? Troca o mim por preu. Sempre que for uma ação depois, né? Sim. Mas existe essa complexidade da troca. Isso. Aí, quando você for por um mim, joga no final da frase. Sim. Que vai dar... A chance de dar certo é maior, né? É maior. É verdade. A gente vê esse erro, ele é muito recorrente. E ele é um erro, assim, que até pra ser corrigido, ele é difícil. Porque você ouve muito e quando a gente ouve muito, você acaba virando uma regra na sua cabeça, né? Sim. Nós somos frutos daquilo que a gente convive, né? Cotidiano. Do meio, né? Do meio. Pois é. Inclusive, você falou de meio dia e meio, né? Isso. Vamos lá. A gente percebe isso muito, às vezes, na televisão. A pessoa comete dois erros ao mesmo tempo. A hora é meio dia e meia hora. Há omissão da palavra hora. Portanto, é meio dia e meia, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E outro detalhezinho. Quando você for grafar horas. Na língua portuguesa, é grafado com letra minúscula. Não existe reloginho digital, tá? Na nossa língua. E não existe HRS, nem maiúsculo, nem minúsculo. Então, a gente vai escrever sete horas. A gente escreve o numeral sete e a letra H em letra minúscula. Ah! Essas novas manias que a gente pegou de internet, né? Sim. Que a gente inventou, tirou todas as vogais, deixou só as consoantes e acha que tá tudo certo. Sim. E não é assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao escrever, que são coisas mínimas, né? Na matemática, tudo, todas as medidas são escritas com letra minúscula, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado e não tem plural. Sim. E é muito interessante porque eu, por exemplo, que sou comunicadora, tem erros que mesmo que a gente fale... Lógico que nós não falamos um português correto todo momento, né? Sim. Mas a gente tem que se atentar em algumas coisas porque dói. Dói. Dói no ouvido de quem escuta e fala... Pra mim, não. Agora, sabe uma outra coisa que eu percebo muito, que tem muitos erros? Mas e mais. Sim. Como que funciona isso? Nós temos três formas. Nós temos o mas com acento, que é adjetivo, né? Pessoas mas. Nós temos o mais, que é soma, tá? E nós temos o mas, que é uma conjunção, tá? E como conjunção, ele diz uma ideia contrária. Ele é colocado na segunda oração pra contradizer a primeira. Eu tô contando, eu queria tanto que isso aqui fosse uma lousa. Sabe assim, eu tô olhando esse telão falando, podia ser uma lousa, eu já ia ficar assim, ó. Eu adoro português, né? Então... A língua é muito rica, né? Maravilhosa. Ai, desculpa, eu tinha interrompido. O mas, mas e mais. Isso. O mas com acento é adjetivo. O mas, sem acento, é conjunção, é uma contradição. E o mas é uma soma, tá? Com a letra I. É uma soma. Quando eu quero falar eu, mas você... Isso, aí você tá somando. Sim. Ele disse algo, mas não está correto. Você tá contradizendo uma oração. Então, você usa M-A-S. Assim. É, gente. É muito... Português é muito maravilhoso, né? Eu, quando eu comecei a fazer a pesquisa aqui para o nosso programa, eu já fui viajando. Falei, nossa, eu vou falar de literatura, trovas e não sei o que. Eu falei, não, mas não dá tempo, né, gente? Não dá tempo. É muito vasto. É uma língua muito rica, né? Muito. Que nós temos. E nós temos várias palavras que não existem em outras línguas. Sim. Como saudade. 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 E só o brasileiro sabe o que é saudade, gente. E os empréstimos são muito importantes para a nossa língua. E a gente não pode furtar deles, porque tem palavras que não têm tradução, como apartheid, né? Know-how. Tem umas palavras que a gente tem que usar cotidianamente. Os empréstimos são muito importantes, porque nós somos um país multilingue. Então, cada pessoa que chega aqui é uma nova adaptação para a língua. Ela está em constante mudança. Mas você acha, às vezes, que a gente emprega muitas palavras de outras línguas no meio? Porque, por exemplo, tem pessoas hoje em dia que a pessoa fala metade de uma frase em português e a outra metade toda em inglês. Sim. Aí a questão do retorno, né? O feedback. As pessoas preferem falar o feedback ao invés do retorno. Pois é. Ah, me dá o feedback. Gente, feedback não. Então, eu sou fruto, assim, do que você puder traduzir para a nossa língua, até porque nós já falamos, ela está perdendo valor. E a gente não pode desvalorizar uma língua, porque as línguas morreram. A gente tinha, antigamente, quando os portugueses chegaram aqui, mais de mil línguas, né? E essas línguas foram se desfazendo com o tempo. Então, a gente tem que tomar cuidado para não desfazer, porque línguas morrem rapidamente. Às vezes, um pesquisador sai daqui para buscar uma língua e, quando ele chega lá, ela já morreu. Porque existe um falante. Que loucura. E tem um detalhezinho que eu peguei aqui, que é muito importante. Nós, uma pessoa analfabeta, nós temos mais ou menos 600 mil palavras na língua, né? Uma pessoa analfabeta, ela usa a vida inteira em torno de 500 palavras. Sério? Um aluno, é muito sério, né? Não, eu estou em choque. Estou chocada. Uma pessoa de nível fundamental, mais ou menos 1.500 palavras a vida toda. Nível médio, mais ou menos 3 mil. E para você alcançar um nível de 6 mil a 7 mil palavras, é um universitário que buscou aperfeiçoamento, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, é muito sério. A gente tem que prestar atenção em detalhezinhos. O nosso expoente máximo é Machado de Assis. Na obra dele toda, completa, tem mais ou menos 15 mil palavras. Nossa! Então, é muito sério, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção. São pequenos detalhes e a gente acha que por falar demais, nós usamos muitas palavras. Mas não, nós não usamos muitas palavras. Nossa, o vocabulário está bem pequenininho, né? Bem pequeno, tá? Que coisa, não? Bom, pessoal, eu vou pedir mais uma música para vocês. E no próximo bloco, a gente volta com algumas dúvidas muito importantes. Por exemplo, você sabe quando falar troféu ou troféus? Troféus? Você sabe essa regra de quando termina com L ou com U? Pois é. Então, fica ligado que você nunca mais vai cometer esse erro. Estamos de volta com o nosso programa Mulheres. Agradeço sempre a companhia de vocês e a audiência também. Hoje, nós estamos recebendo uma professora de português maravilhosa, a Dersi Marciana Silva. Olha, gente, super recomendada aqui, hein? Pelos alunos. O que é... Se você fala, como assim? É, recomendada pelos ex-alunos dela aqui. Ai, que delícia. Olha, agora a gente vai falar sobre aquela regrinha que é muito difícil da gente lembrar, que é quando as palavras terminam com L ou quando as palavras terminam com U e nós precisamos colocá-las no plural. Como que a gente pensa nisso? Você tem um macete para os alunos, assim? De alguma forma, alguma coisa? Geralmente, as palavras que terminam com L, a gente faz o plural usando ex, né? Então, por exemplo, papel, papéis. Papéis. E a palavra que termina com U, a gente só acrescenta o S. Como troféu. Troféus. Degrau. Degraus. Mas existe degraus também, tá? Então, a língua, ela é complexa justamente por isso. São as exceções, né? Então, se a gente só o sóis, que geralmente, como no L você acrescenta E e S, então, palavras que terminam com A ou L, você faz essas adaptações. Termina com Is, né? Então, são detalhezinhos, mas que tem algumas coisas que fogem disso. E o porquê? Nós temos vários tipos de porquê, né? Temos. Nós temos, eu falo para os meninos, nós temos seis porquês. Nossa, eu tinha contado só quatro. Ferrou, gente. Nós temos o porquê do início de interrogativa, que é separado sem acento. Por que você não veio? Separado sem acento. Separado por quê? Isso. Sem acento. Sem acento. Quando eu levo ele para o final da frase, nas interrogativas, ele é separado com acento. Você não veio por quê? Separado com acento. Final de frases, seja ela com ponto final, com dois pontos, ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto e vírgula, vírgula, o porquê é separado com acento. Então, porquê no final de frases é separado com acento. Sempre. Sempre. O erro clássico está no porquê junto e o porquê separado em respostas. Porque hoje em dia a gente não escreve mais porquê, a gente coloca um P e um Q, né? Sim. E o mais usado é o separado e não o junto. Jura? Sim. O porquê junto, ele é igual a pois ou para que, nos contextos, né? Por exemplo, ele chegou atrasado porque estava cansado. Pois estava cansado. Aí é aquele porquê junto. Aquele que todo mundo usa errado. Sim. E o porquê separado em respostas é quando você pode substituir por o motivo pelo qual, a razão pela qual, ou pelo qual e pela qual. Então, por exemplo, eis porque estou aqui, eis o motivo pelo qual estou aqui. Esse porquê é separado. Então, quando eu puder substituir por razão, motivo pelo qual e pela qual, ele é separado. Ou porquê você chegou atrasado. É de início de interrogativa. Aí volta lá atrás. Por isso que a gente fala que tem só quatro, às vezes. Mas que tem que ser tratado de formas diferenciadas, tá? O porquê junto com acento, ele é substantivo. Então, ele tem que ter como antecedente um artigo ou um pronome, tá? Sim. Explique o porquê. Isso. Explique o porquê você está aqui. Ele tem um porquê de usar a língua, tá? Há tantos porquês na vida. O tantos é pronome, então o porquê é junto com acento. Junto com acento. Junto com acento. Viu, pessoal? São muitos porquês. São muitos porquês. Ai, que maravilha. Eu amo língua portuguesa. Eu acho tão maravilhoso. Maravilhoso. E existem umas palavras também que a gente fala errado. Como a gente fala assim, eu tenho uma dó do fulano. É um dó. A palavra masculina. Jura? Ah. Sim. Eu tenho muito dó de você. Eu tenho um dó. É a cal. A gente sempre chega nos lugares e pede o cal, né? É. Então é a cal, a água ardente, a alface, porque eu como a folha, não o pé. Pois é, eu ia te perguntar isso, porque tem gente que fala que é o alface e tem outras que falam a alface. Não, é a folha. É igual couve. Couve é... A couve. A folha. Então são coisinhas pequenas, mas que fazem diferença. Como que a gente sabe se a palavra é feminina ou masculina? Eu acho que não tem como você saber. Eu acho que isso é fruto... Geralmente, assim, igual a alface e a couve, a gente percebe porque é a folha, o uso que a gente faz, né? Da coisa. Mas tem coisas que não tem como. Por exemplo, a cal é porque já veio. É a origem da palavra. Então a gente tem que usar dessa forma. Entendi. É o dó. Que maravilhoso. Me fala alguma coisa agora. Palavras invariáveis. Por exemplo, mega ou super. Essas palavras... Eu nem sei se chama palavras invariáveis. Prefixos. Na verdade, prefixos. Prefixos são palavras invariáveis. Eles são variáveis? Não. Não variam. Não tem acento o prefixo. Então, por exemplo, a gente acentua as paroxitans terminadas em I e terminada em R. Então, se você for analisar super, teria que ter acento. Mas é um prefixo, aí foge a regra. Seme é um prefixo, aí foge a regra. Ultra é um prefixo. E as palavras invariáveis na nossa língua são as preposições, as conjunções, as interjeições e os advérbios. Só que o brasileiro é um bicho que eu vou te contar. Ele arrumou variação para o advérbio. Então, a gente fala assim, eu acordei cedinho. Não era para ter acontecido grau diminutivo. Ele chegou de supetão. Não era para ter ocorrido grau aumentativo. Mas o brasileiro deu conta de fazer isso. E hoje em dia é errado ou não? Não, não é errado. Não é errado. Nós mudamos o português porque a gente é brasileiro e não desiste nunca. E o português é nosso e a gente faz o que quiser dele. Isso. Tornamos variáveis coisas que seriam invariáveis. Olha, vamos falar de um outro erro rapidinho agora. Aqueles erros que muita gente comete, que é, por exemplo, eu vou subir lá em cima. Entra para dentro agora, menino. Você está fazendo arte. Entra para dentro. Como que chama isso? Qual é esse vício de linguagem? E como a gente pode tentar melhorar? O pleonasmo é um reforço. Nós somos frutos de reforço, né? O brasileiro gosta muito de enfatizar, de reforçar. Então, o pleonasmo é uma figura de linguagem. Na literatura, ele tem valor, tá? As figuras de linguagem têm muito valor na literatura. Na língua portuguesa, ele não tem. Porque se você escrever isso, eu vou riscar. Por exemplo, há anos atrás, o A já significa passado. Então, não precisa do atrás. Isso é um pleonasmo. E ver com meus próprios olhos. E ver com meus próprios olhos também, né? Olhar de frente, porque você não olha. Então, são muitas palavrinhas, mas isso é fruto da nossa fala mesmo, né? Então, a gente usa, às vezes, como reforço e torna-se um pleonasmo vicioso. O subir para cima, entrar para dentro, sair para fora, né? Fica vicioso. É a mesma coisa de você falar uma doença com a conjuntivite nos olhos. Ela não dá em outra parte, mas nós temos esse reforço na nossa língua. A gente gosta, né? O brasileiro gosta muito de reforçar. De enfatizar, para entender direitinho o que eu estou querendo dizer. Tanto é que a gente pergunta para o outro. Você tem certeza? É, é verdade. É verdade. Pessoal, o seguinte, 8 e 5... Ah, são 8 e 53 ainda. Que maravilhoso, não? Ali? Então, são 8 e 56. Agora, a gente, infelizmente, precisa começar a encerrar o nosso programa. Ele passa muito rápido. Eu sempre falo isso para minhas convidadas. Porque a conversa vai esquentando. A gente tem vontade de ficar aqui conversando, conversando, conversando. Mas, infelizmente, a gente tem tempo. Eu quero te agradecer muito de você ter vindo aqui. Ter tirado um tempinho para fazer parte desse programa também. Eu amei te conhecer. Estou super feliz. Inspirada. Inspiradíssima. Vou começar. Vou fazer faculdade. Juro por Deus. Vou voltar a fazer faculdade por sua causa. Que bom. Maravilhosa. Eu amei. Muito obrigada pela sua presença. Se você quiser deixar um recado para o pessoal, para os seus alunos. Manda beijo para todo mundo. Ou falar, olha, isso aqui são lágrimas dos meus alunos. Nessa xícara. Fica à vontade, viu? Marisol, o prazer foi meu. É muito bom a gente poder falar da nossa língua. E o quanto ela é maravilhosa. Importante de ser usada. E o valor que a gente tem que dar a ela. Quanto aos meus alunos, quero agradecer profundamente. Amo vocês de paixão. E o que eu puder fazer para transformar e tornar vocês protagonistas do mundo e no mundo, eu irei fazer. Só dependo de vocês aceitarem as provocações que a gente faz em sala de aula. A Simoni, eu tenho que mandar um abração para a Simoni. Sim, te adoro, viu? Os meus alunos para a escola, o Instituto Perfil de Educação, que eu tenho que agradecer demais. Mas pela liberdade que eu tenho ao trabalhar lá. E isso que faz, que eu acho que é o que faz com que os alunos acreditem e gostem tanto da gente e das aulas que a gente dá. Essa liberdade que a gente precisa de ter. Essa autonomia, porque a língua é muito complexa e a gente tem que trabalhar ela de várias maneiras. E quero mandar um abraço para o meu pai e para a minha irmã, que está lá no Córrego Cavalo, que está me ouvindo. E para vocês, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui, pena que passou muito rápido. Mas eu volto. Mas, gente, eu quero deixar aqui uma dica para o pessoal, porque a semana que vem, pessoal, é prova do Enem. Uma prova importantíssima para quem deseja passar numa faculdade, para quem deseja fazer uma faculdade. Então, olha, ela sabe tudo de prova de Enem e mais um pouco. Isso daí, seus ex-alunos me contaram. Então, já estou sabendo de tudo da sua vida, viu? Então, pessoal, olha, fiquem ligados. Se você quer algumas dicas para o Enem, dizem que ela sempre acerta o tema da prova. Eu já fiquei sabendo disso também. Se você quer aquela dica esperta, sábado que vem, a gente vai ter a parte 2 com ela, exclusivamente falando sobre o Enem. Tá bom? Eu encontro todos vocês sábado que vem. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada pela audiência. Um grande beijo para todos vocês. Aproveitem o fim de semana e a gente se vê a semana que vem.